Começando mais um podcast mão, você achou que essa semana não tinha outro podcast mão porque o Corinthians não jogou no meio de semana? Ah, tem sim, estamos de volta para falar das notícias do Corinthians para você no YouTube, no SoundCloud, no iTunes, no Google Play, na internet, onde você estiver, você fica sabendo tudo do líder do Campeonato Brasileiro no podcast mão, comigo Marco Belo, sempre Vitor Guedes, tudo bem, Vitão? Boa tarde, bom dia, boa noite para quem é virtual campeão. Cara, eu entrei todo animado aqui, você está meio desanimado, está meio bravo, para baixo, o que é isso, Vitão? Não estou te reconhecendo, cara. Na verdade, eu estava apanhando aqui com o meu celular. Rodrigo Vessone está apanhando do celular também ou está mais tranquilo por aí, Vessone? Não, estou mais tranquilo, um grande abraço a todos aí, e eu só senti uma pipocada do Vitão, porque ele falou, deu um alô para os virtuais campeões, para quem estava cravando, sei lá, ele sentiu uma pipocada dele, viu? Acho que é esse o motivo da desanimação do Vitão, está preocupado, Vitor Guedes, com o jogo de domingo? Está pipocada da matemática, já é campeão, já disse faz tempo, agora para dar a faixa é preciso da matemática, né? Quando você é campeão, já falei, faz umas três rodadas. E por falar em matemática... Não mude, não mude de opinião, nem que tomar um vareia domingo contra o Galo, que eu não acredito que vai acontecer, mas mesmo que perca, não vai mudar absolutamente nada. Pode comprar a faixa, Rodrigo Vessone. Nosso estatístico Teleco, tudo bem, Teleco? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Agora Vitão e os 50 tons de cinza junto com o celular, Vitão? Aqui é Corinthians, aqui é Zé, ele para de fruíce de cinza, de apanhar, bater, não estou entendendo. É, estou sabendo. Agora, domingo, teremos Rodriguinho, perdi a posse com vocês três, ó, tem no começo da semana no Cristian e o Tite, quem diria, hein? Escalando um meia ali na função do segundo volante, o guardo Elias, Rodriguinho titular. Como vocês apostaram no Rodriguinho, acho que vocês três estão de acordo, né? É isso aí, é o no Tite, muito mais ofensivo. Não, eu não disse que eu escalaria o Rodriguinho, o que eu disse é que o Tite escalaria o Rodriguinho. Não sei se seria a minha opção. Agora, eu falei isso, inclusive, na quarta-feira, na Seleção Esporte TV, quando surgiu essa dúvida, cravei também. Tite é uma pessoa, assim, ele pode se surpreender por tudo, menos pela surpresa, né? Não é um cara de se surpreender, assim, ele conquista as coisas, desde 2004, pela passagem, acho que eu nunca errei uma escalação do Tite. Ele é um cara que tem tara pela coerência, desempenho. Merecimento. Merecimento. E ele já falou que o Rodriguinho, ele estragou o Rodriguinho ao tentar colocar na função do Jato, do Renato Augusto, que descobriu o Rodriguinho ali na segunda função. É como é disso, quando tá jogando nada e precisou de um lateral direito, ele não botou outro, pra não perder o cara. Então, era meio óbvio que ele ia escalar o Rodriguinho. Agora, se é a melhor opção ou não, esperaremos domingo. Ô, Vessone, o Bruno Henrique voltou, treinou na formação reserva. Então, teoricamente, o Elias é o titular, o Rodriguinho é o reserva. O Bruno Henrique, que na verdade é o primeiro volante, mas é o terceiro reserva na função do segundo volante, porque ele vai pro banco pra se acontecer alguma coisa com o Rodriguinho. Isso nos faz chegar à conclusão que a contratação mais cara do ano no Corinthians, o meio milhão Christian, é o quarto reserva do meio de campo. É brincadeira ou não? É, nesse sentido sim. Na verdade, é engraçado, né? O Tite vê o Christian, às vezes, muito na função até do Ralf, em determinados jogos. Mas contra o Palmeiras, por exemplo, o Christian entra no lugar do menino Marcial, né? Que não tava bem, etc., como segundo volante, e mantém o Ralf. Ou seja, poderia jogar agora lá em BH, mas agora vai deixar o Rodriguinho, que vinha entrando muito bem, quando entrou bem contra o Goiás, tinha entrado bem também contra a Ponte Preta. Mas você tem razão, nesse sentido, o certo, se o Christian estivesse bem, estivesse no ritmo legal, certamente teria que jogar o Christian. E o Bruno só não vai jogar porque ele tá muito tempo parado. Se não, nessa até coerência que o Vitão tá dizendo, nesse jeito do Tite de ser, certamente jogaria o Bruno e não jogaria o Rodriguinho. É que, na verdade, como o Rodriguinho tá com ritmo, vem bem, vem jogando, entrando nas partidas, vai jogar o Rodriguinho. Se não, jogaria o Bruno. Eu não concordo, não, Vessoni. Na coerência do Tite, o Bruno joga com o Ralf. O Bruno disputou posição com o Ralf, eles jogam de primeiro com o Tite. E o Rodriguinho disputou com o Elias. Na coerência do Tite, era o Rodriguinho mesmo. Mas eu acho que, como o Bruno jogava, sempre jogou de segundo volante, principalmente... Ah, não, mas o Rodriguinho também era meia. Eu tô falando na coerência do Tite. O Tite definiu que o Bruno é primeiro, o Ralf é primeiro. Aquela coisa, dá casinha, sai casinha, entra casinha. O Rodriguinho é o segundo homem, o Elias. E assim por diante. Tô dizendo, a história do Bruno Henrique no Londrina, na portuguesa, enfim. É outra coisa. Mas o Tite definiu que o Rodriguinho é segundo. Como o Danilo, se fosse o Jato, se o Anato Augusto não seria o Rodriguinho, seria o Danilo. Quer dizer, o Tite tem essa coisa do cara, do reserva do cara certo. O que aconteceu com o Marcial, pessoal? Porque, tudo bem, ele foi bem contra o Fluminense, não foi tão bem contra o Palmeiras, mas de repente ele sumiu. O que aconteceu com ele? Bom, não é nenhuma informação, mas é impressão de quem acompanha o dia a dia, de quem acompanha os treinos. O Tite tá muito preocupado com o Marcial fora dos campos. A gente vê o Marcial nas redes sociais, é um menino que gosta de brincar, não é nada tímido, né? Inclusive faz piada, às vezes, com o que não deve. Por exemplo, fez piada com a venda do Cassini, depois falou que não era. Pra quem não lembra, o Cassini foi vendido a preço de banana. E o Marcial escreveu no Twitter, ah, por esse preço eu vendi até, não sei o que. Fez alguma piada nesse sentido. E o Marcial, às vezes, o Tite deve ter percebido que pode subir a cabeça, se ele começar a escalar como titular. E ter segurado um pouco o menino. Diferente, por exemplo, do Malcom. O Malcom, com 17 anos de idade, você conversando com ele, você via que não ia subir a cabeça. O Malcom é um menino de uma criação, conheci o avô dele, que acabou criando ele e tal. Porque ele teve um problema com o pai, o avô dele é um cara muito, assim, cabeça no lugar, sabe? E dava pra ver o Malcom desde a Copa São Paulo, que era um moleque que não subiria a cabeça. O Marcial, ele tem muito futebol, ele tem muita bola. Então, a única explicação que eu vejo é que o Tite viu que era melhor segurar o moleque um pouquinho por causa dessa história de fora das quatro linhas. Eu não sei se vocês têm alguma impressão diferente da minha. Não, acho que pode ser mesmo. Não é normal, ninguém vai falar isso, ninguém vai confirmar, mas esse tipo de sumiço não é normal. Muitas vezes o Sub-20 precisa do jogador de volta, você empresta, etc. Ao mesmo tempo, também, você tem um jogador, como a gente acabou de falar, do Cristian Cario, etc., que precisa estar jogando. Certamente, se o Cristian sente uma lesão de novo e vai ficar fora dois meses, um mês, você começa a abrir espaço pro Marcial. Essa é a reclamação, muitas vezes, da base e não tem espaço, e que o Santos tem espaço na base. Por que põe a molecada pra jogar? Porque, muitas vezes, você não tem jogador, o espaço tá lá, você fala, não tem o que fazer. Dá aqui esse moleque aqui, vamos pôr ele pra jogar. E no São Paulo, no Corinthians e no Palmeiras, muitas vezes, não tem espaço, e a molecada fica asfixiada, não tem o que fazer, e vai embora. No Santos, não. Não contrata ninguém, muitas vezes, abre espaço pro moleque e não tem o que fazer, fala, põe lá, vai, a torcida vai ter paciência, põe pra jogar. Então, esse caso do Marcial, acho que é um caso também que pode ser. Não tô achando que você tá errado, acho que você pode estar certo nesse sentido, esse extra campo, mas também você tem ali o Ralf, você tem o Elias, aí agora tá voltando o Bruno, e aí você tem o Christian, que é o seu direto ali, agora você tem o Rodriguinho que tava bem. Pô, você tem quatro, cinco volantes, você vai fazer o que com o Marcial, com mais um? Mas o Marcial joga mais que o Rodriguinho, o Marcial joga mais, pra mim, que o Bruno Henrique, o Marcial, ele não tá no nível do Elias, mas joga mais que o Christian atualmente, que o Christian não tá jogando nada, ele seria o reserva do Elias, pra mim, imediato. Ok, pode ser, Belo, mas numa reta final de campeonato, segundo turno de brasileiro, time pra ser campeão, não é um time que não tá disputando nada, igual o Fluminense, que tá no meio da tabela, não vai acontecer muita coisa, que você pode pôr agora os caras pra fechar o campeonato, etc. Você tá disputando o título, então a prioridade vai ser sempre os mais experientes, não tem jeito, é assim que acontece. Então, acho que foi isso que o Tite pensou, na minha, eu imagino, mas esse extra campo pode estar acontecendo também. Eu me surpreendi, porque o Gustavo Vieira tava bem, bem abaixo, né, dos outros nessa fila, e foi ele que foi pro banco, né, quer dizer, não chegou aí pro banco, né, cortou na última hora, né. Eu acho que o Vessoni é o auxiliar perfeito pro Tite, né, porque ele pensa igualzinho o Tite, né, o Marquinhos foi vendido porque o momento era do Paulo André, enfim, o Tite tem milhões de qualidade, mas tem esse problema, ele não é de colocar jogador na base. Esse momento ideal pro Tite é quando? Nem no Paulistão ele não escreveu? O Paulistão não tinha limitação, o que ele escreveu? Eu falei, Paulistão, será que a gente vai ter um Paulistão de 28 jogadores só no elenco? De novo? Porque isso daí foi terrível, né? Pô, se for 28 jogadores, que escreva gente da base, então. Que no Paulistão, esse era o problema, não escreveu. Aí, quando chega na semifinal do Paulista, contra o maior rival em casa, me poupa jogador que foi a maior estupidez que o time fez esse ano pra jogar um jogo que já tava classificado contra o São Paulo. Uma estupidez que perdeu o jogo pro Palmeiras. Então, assim, se for pra... Quando que é o jogo ideal pra colocar a base? Eu não sei qual é o problema do Marcel, não, mas o Tite, que tem um milhão de qualidades, é disparado o melhor técnico do Brasil, do campeonato, ele tem esse problema com o negócio da base, né? É só a gente lembrar como o Marquinhos foi embora, né? Porque ele era baixo, não era rápido, bom era o Paulo André. Então, enfim, que depois foi o campeão do mundo, é verdade. Mas, assim, a reserva, o Marquinhos ficava atrás do Wallace pra entrar no time, que é uma piada. O Marquinhos nunca escreveria um livro sobre a vida dele. É a reserva do Wallace, o Wallace entrava antes. O Wallace não tem a menor condição, né? Enfim, é... Não é que tem a menor condição, mas o Marquinhos tem a menor condição, ou alguém discorda de mim? E aí, Vessana? Não, eu acho só que os presidentes não podem ser idiotas de novo de assinar o regulamento com essa limitação de jogadores, é simples. Tem que brigar nesse sentido, pra que, no mínimo, mais de 28 jogadores... Pelo menos, assim, 28, sendo que a base não conta, por exemplo. O menor de 20 anos não conta. Pode ser. Ô, Sônia, mas o... Eu não lembro qual jogador que me deu uma explicação, era... Será que foi o Hildo? Algum jogador que chegou no Corinthians, depois de ter disputado... Foi o Wendel. Foi o Wendel? É, foi o Wendel, exatamente. É, que deu essa explicação que, pros times do interior, é boa essa limitação, porque obriga os times a começarem e terminarem o campeonato com o mesmo elenco. Porque, senão, os times do interior contratam o jogador uma semana e, na semana seguinte, dispensam. Porque o cara não deu certo. O jogador faz um contrato, uma semana depois, ele... Ele tá sem contrato. E é por isso que essa limitação, segundo... É, acho que foi o Wendel mesmo que falou sobre isso. Mas são visões diferentes. Pro time do interior, ele pode ter razão mesmo. Eu acho que isso acontece. Mas pro time grande, que tem uma disputa de libertadores no meio do caminho, não dá pra ser um regulamento pensar como o Mirasol tá pensando, que tá treinando faz três meses já pra esse campeonato e só vai ter ele pra disputar, né? Mas, enfim, isso é uma discussão pra depois. É. O Fabiano Júnior escreveu pra gente no podcast mão, arroba podcast mão no Twitter, com uma pergunta interessante. Não sei qual de vocês três que vai ter a resposta na ponta da língua aí. Fabiano Júnior, esse programa é sensacional. Nós contamos os minutos pra escutar. E uma pergunta para o próximo podcast mão. Vocês investiriam a grana da possível venda de Alexandre Pato em reforços pro ano que vem ou equilibrariam as contas do timão? O que vocês fariam? Pergunta do Fabiano Júnior. Olha, Marco, isso daí é uma pergunta bem popular aqui. Tanto que eu tenho, inclusive, chegou aqui um áudio, né? Da nossa amiga Vitória, perguntando isso aí. Vamos ouvir? Vamos embora. Oi, pessoal do podcast de mão. Aqui é a hermana. Gostaria de soltar uma questão aí pra vocês debaterem. No início desse ano, o presidente Roberto de Andrade declarou que 2016 ainda seria um ano que o Corinthians iria economizar e não iria fazer grandes contratações. Só que eu não sei se ele sabia, mas agora o Corinthians já está classificado pra Libertadores 2016. Então, gostaria de saber se ele vai manter essa postura como administrador, enfim. ou se ele irá trazer algum nome mais de peso pra disputar essa competição. E caso o elenco seja plenamente mantido, eu queria saber se vocês acham que pode gerar aquele oba-oba, já ganhamos tudo. e a torcida vinha se manifestar como aconteceu em 2013 barra 2014. Aproveitando a oportunidade, queria pedir pra vocês acessarem minha coluna lá no mercado do futebol. O nome é Toco e Mevoi. Um abraço a todos e bom debate aí pra vocês. Ó, respondendo aos ouvintes, a primeira coisa que eu faria é nenhum dos dois. Nenhuma das duas coisas. A primeira coisa que eu acho que deveria fazer era garantir os jogadores que estão dando certo e que têm contrato pra acabar. Como o Renato Augusto, que vai acabar no final do ano que vem. Como o Jadson, que vai acabar agora no meio do ano. Por que não como o Wagner Love, que vai acabar em agosto. E aí, como o Ralf, que vai acabar agora em dezembro. Você pegaria esse dinheiro, acerta com esses jogadores que já fazem parte do elenco. Foi assim que o Corinthians... Não, não, não. Você não renovaria o Love, é isso que eu tô ouvindo? Não, por que não? Não sei. Tem outro. Tô perguntando. No momento também tem outro. Então é nesse sentido que eu tô dizendo. O Corinthians chegou ao Japão porque daquele time dos 11 titulares que estavam no Japão 4 ou 5 deles estavam na Série B em 2008. Então você não constrói um time daquele da noite pro dia de um campeonato pro outro. Eu só tô falando do Love, não tô falando do time inteiro. Eu acho que na minha visão, manter os jogadores que estão dando certo. Então a primeira coisa que eu faria com o dinheiro é isso. É tentar segurar o Renato Augusto, tentar segurar o Jadson, tentar segurar o Ralf. Você não traria nenhum reforço, Vessonio? Oi? Você não traria nenhum reforço pra Libertadores? Sim. Aí sim você parte pra reforço. Mas eu acho que o principal reforço é você não perder quem já... Você sabe que pode dar alguma coisa pra você. Alguém que já tá com você, que já conhece o clube, que já conhece o CT, que já sabe como que é a pressão da torcida, que já sabe como que é a arena, que já sabe o que que vai esperar. Esse reforço talvez é o maior reforço que você possa ter. Aí sim você busca outros jogadores que podem vir, que você vai pagar luva, vai pagar salário, e um cara que pode te dar retorno ou não, que pode tá certo ou não. Então aí sim você vai apostar em caras novos. Mas você vai perder quem você já tem, que já deu certo, pra apostar em outros que podem não dar certo. Então eu não faria nenhum dessas duas coisas em um primeiro momento. Faria sim na busca de reforços ou em segurar dinheiro pra depois. Mas no primeiro momento eu manteria quem tá lá. Posso falar na minha opinião? Deve. Olha, eu não sei o que eu faria, mas qualquer coisa que fizer é bem feito. Se vender o pato, se até fizer uma fogueira com dinheiro, e queimar tudo já tá bem feito. Tem que se livrar do inventor do coração no ar. Qualquer coisa que fizer com dinheiro, do cara que inventou o coração no ar e está muito feliz, aquele que vá pra Patópolis e pegue o dinheiro, e até renovar com nova é bom negócio. Qualquer coisa que fizer, só pra gente não ter que gravar no podcast, irmão, 118, sobre Alexandre e Pato, que eu não aguento mais esse infeliz. Hoje eu escrevi uma coluna no meutimão.com.br que eu enumerei as coisas que o pato... Foi sem querer, foi saindo, assim, eu fui lembrando. Porque, na verdade, a coluna é uma informação que eu recebi de dentro da Gaviões da Fiel, da organizada, que o pessoal da diretoria ali não vai aceitar o pato tão facilmente assim. O pessoal vai pressionar a diretoria se a diretoria não conseguir vender o pato, e não vai ser tão fácil ele voltar a vestir a camisa do Corinthians. Mas daí quando eu tava escrevendo a coluna pra falar isso, eu comecei a lembrar das coisas que o pato fez. Primeiro, não jogou nada, né? 40 milhões no lixo. Depois perdeu aquele pênalti contra o Grêmio pela Copa do Brasil, atrasando a bola podida. Depois, na saída, deu aquela explicação linda. Treinei assim, bati assim. Depois, no jogo seguinte contra o Fluminense, fez um gol de pênalti, achou que tava abafando, tirou a camisa do time e jogou no chão. Depois, brigou com o pessoal do elenco, brigou com a torcida, que a torcida invadiu o CT pra quebrar a perna dele, pediu pra ser negociado. Na chegada no São Paulo, ele falou que gostou do grito da torcida do São Paulo, que é aquela, deixou de ser galinha pra jogar no tricolor, em vez dele falar, pô, não é respeitoso, eu ainda pertenço ao Corinthians, ele falou, pô, muito legal falar galinha pro Corinthians. Depois disse que ia torcer contra o Corinthians na partida contra o Palmeiras, na semifinal do Paulista. Disse que ia torcer contra o Corinthians na partida contra o Guarani, na Libertadores. O Paco só fez merda pra falar o português bem claro. Vai ser difícil ele voltar a jogar. Eu lembrei de outra, agora que ele perdeu um gol contra o Boca, sem goleiro, que ele, faltando 15 minutos pra acabar, aquele gol que ele faz, era o 2x1, e faltaria ainda 15, 17 minutos pro final do jogo. Você imagina a pressão com o Amarillo e tudo, a pressão que seria no Paquembu, precisando só de mais um gol, pra classificar com aquele time que o Corinthians, que era um belo de um time de 2013. Eu não duvido não que se saia aquele gol, que ele, na verdade, ele erra o chute com a perna esquerda, era simplesmente só colocar a bola pra dentro. Seriam 15 minutos de pressão ali, eu não sei não se o Boca aguentaria. Eu acho que o Corinthians tinha boa chance de fazer o terceiro e classificar, e ali ele perde o gol, enfim, ali desanima tudo, e o Corinthians fica no A1 mesmo. O Amarillo inventaria um pênalti. E pra gente não perder o hábito, ontem o PVC falou que o West Ham podia levar o Pato, e hoje saiu no jornal Esporte de Barcelona, que o Barcelona que é o Pato. Aí o pessoal já começou... Ele faria uma ótima dupla com o Douglas, né? É, isso que eu ia comentar, porque o pessoal já começou a brincar, não, vamos trocar por aquele rapazinho, o Messi, ele podia ser reserva do Romero, etc., mas o mais provável é que a gente trocasse pelo Douglas, né? Me recuso a comentar essa notícia. Vou fazer o que eu vejo, né? Próximo, próximo. Não, é insuportável. Próximo. Mauro André Serre, já não aguardo e ansioso por mais um podcast mal. Tinha um torcedor... Tem muita gente que respondeu aqui a pergunta que a gente fez no podcast passado. Contra quem o Corinthians vai ganhar o título? O Reinaldo Leal fala que é contra o São Paulo, que ia ser muito legal. Deixa eu ver... O Coringa. Cara, Vitor Guedes, se fronha é fresco, o Pato é fronha, lençol e edredom. Tá falando pro Vitor Guedes. O Leandro Cheve, contra o São Paulo. O Ricardo Luiz, eu acho que se ganhar do Atlético já é campeão, mas prefiro ganhar contra o São Paulo. O Felipe Elias, ouvindo o podcast mão, não perca o programa, desde que o Merigo indicou no Braincast. Acho que é contra o São Paulo. Deixa eu ver... Morgana Costa escreveu também pra gente. Tem muita gente falando que quer que seja contra o São Paulo. E tem um ouvinte aqui, deixa eu ver... Só que ele não escreveu no podcast mão, ele escreveu pro meu. Então vou tentar achar aqui no meu Twitter, que é uma pergunta interessante que eu queria repassar. Acho que o Vessone vai ter a resposta. Aqui, achei. Caio Brito, vocês precisam comentar sobre esse novo método de vendas do fiel torcedor. Não tem o menor cabimento. Você tá sabendo alguma coisa a respeito, Vessone? É, Belo. Eu acho que ele quer dizer sobre essa colocação agora de um jogo do Campeonato Brasileiro e dois do Campeonato Paulista. E sempre foram três jogos do mesmo campeonato. O Corinthians sempre vendeu esse pacote de três jogos. Tava todo mundo esperando que fosse Curitiba, São Paulo e Havaí pra fechar o campeonato. O torcedor compra um jogo, tem 30%. Compra dois jogos, tem 35% de desconto. E compra os três jogos de uma vez só, tem 40%. E o clube modificou pra poder já movimentar o Campeonato Paulista, que é um campeonato que tem um pouco menos de apelo. Um pouco não, muito menos apelo. E fez uma venda, compraria o Curitiba e o Paulista 1 e o Paulista 2. Não tem ainda nem adversário nem data. Compra o São Paulo junto com o Paulista 3 e Paulista 4. E vai comprar o Havaí, que é o último jogo do brasileiro, e o Paulista 5 e o Paulista 6. E aí algumas pessoas não gostaram, enfim, porque acham que são dois jogos que, como você não sabe o adversário, você pode dar sorte, por exemplo, de pegar um São Paulo ou um Palmeiras, um clássico do Campeonato Paulista, mas como pode pegar o Mirassol, por exemplo. Então algumas pessoas, como eu imagino ele, também gostaram. É uma mudança. O clube não foi uma... Mas ao mesmo tempo, o clube anunciou 32 mil ingressos vendidos pro Campeonato Paulista. Foram 16 mil pra cada jogo. Vai falar, ah, não foi uma venda muito alta. Ela não foi alta em relação àquele pacote que foram vendidos da primeira fase do Campeonato Paulista do ano passado, quando foram os oito jogos da primeira fase, o Amistoso contra o Casuals e o Once Caldas, quando vendeu 25 mil pacotes. Então foram 250 mil ingressos. O Corinthians conseguiu vender 25 mil ingressos pra cada jogo. Ela foi baixa. Ao mesmo tempo, você vendeu já 32 mil ingressos pra um Campeonato Paulista que nem jogo, nem data tem, nem adversário. O que já é um feito. Enfim, eu já acho uma coisa interessante. Eu, na minha visão, acho que o clube errou. Eu não teria feito isso. Eu teria aberto de novo esse pacote. Foi um pacote interessante. O pessoal adorou. Foi um desconto super alto. Então, por exemplo, a arquibancada que custa 50 reais e que pro sócio torcedor sai por 37,50 ou 40 reais, enfim, dependendo do desconto, nesse pacote de 10 jogos, saiu 25 reais só. Então o cara pagou, o torcedor pagou 250 reais de uma vez só, só que ele pagou, cada ingresso saiu por 25 reais. Então saiu um valor bem, bem legal atrás do gol, por exemplo. Um preço muito legal, por 10 jogos, e vendeu 25 mil ingressos pra 10 jogos, sendo que 8 deles eram do Campeonato Paulista. Então, na minha visão, o clube errou nesse sentido. Você agora vendeu só, entre aspas, 16 mil. Então acho que, nesse sentido, o clube tentou aí uma situação que eu acho que eu não faria, porque o primeiro pacote deu muito certo, com 25 mil ingressos que você garantiu pro Campeonato Paulista numa primeira fase que é meio fraca. Então eu acho que errou. Mas enfim, foi uma tentativa, agora fez o primeiro Curitiba 1 e 2, vai ter que fazer agora São Paulo 3 e 4, e vai fazer Havaí 5 e 6. Não tem muito o que fazer agora, já começou, vai ter que terminar. E aí a da Libertadores, eu imagino que vai liberar lá pra dezembro, ou final de... depois, quando acabar o Campeonato Brasileiro, vai começar a vender. É isso que eu ia perguntar, Vessone. A Libertadores já tá garantida na fase de grupos matematicamente, podia começar já, né? Com certeza ia aproveitar a empolgação, ia vender. É, não, a Libertadores de 13, por exemplo, vendeu durante... A gente tava no Japão, inclusive, quando o Corinthians abriu a venda. Foi durante dezembro de 12, não tinha adversário. O Corinthians vendeu como Libertadores 1, 2 e 3, e vendeu muito bem. Foram 100 mil ingressos, foram 30 mil praticamente no Paquimbu. Ainda já vendeu 30 mil pra cada jogo, então acho que certamente em dezembro, assim que acabar o Brasileiro, etc., o clube vai abrir a venda da Libertadores como Libertadores 1, 2 e 3 mesmo sem adversário. Um abração pro Jefferson Torquato de Oliveira, falando... O Vessone é muito bom, o Vitão e o Belo são muito bons, o Teleco é ótimo. Parabéns, rapaziada. Vai, Corinthians. O Leandro escreve aqui... Peraí, peraí. Se o Teleco é ótimo, não aceita ser bom, não. Eu acho que ele foi aumentando, foi se empolgando no e-mail, que isso. A parte boa de eu editar o som é que eu posso simplesmente cortar essa fala do Vitão, né? Agora o Leandro escreve aqui, o título do e-mail dele é Fronha Forever. E ele escreve, olha que interessante, o Vitão. Meu nome é Leandro e falo aqui de Orlando, na Flórida. Quero dar os parabéns pro trabalho de vocês, não perco um podcast mão. Vitão, você não pode nunca parar de usar o termo Fronha. É um dos momentos mais engraçados do programa e descreve perfeitamente, principalmente, o Pato. Obrigado por me aproximar um pouco mais aí do nosso Coringão. Abraço, você vai, Corinthians. O Leandro, de Orlando, é fã do seu Fronha, Vitor Guedes. Abraço pro Orlando, que não deve ser Fronha igual o craque do segundo time dele, que deve ser o Orlando do Kaká, né? Já que ele mora em Orlando, não tem cara que passe pro time do Kaká, não. Um abraço, Orlando, obrigado. E eu concordo com você, o Pato é o maior Fronha da história do futebol. Ah, eu acho que tá no nível do Neymar, vai. É, o Neymar tinha uma bolsinha que eu apetava de Gato Félix, né? E, não, lembrei, Emerson Shake. O Emerson Shake também tem umas roupas que, pelo amor de Deus, ele saía do... Se fosse só roupa, o Daniel Alves é uma cuncura, né? Não, o Emerson, ele saía de alguns jogos do Corinthians, você ficava olhando e não acreditava. Você lembra daquelas roupas do MC Hammer nos anos 90? Aquele can't touch this, com aquelas calças largas e que no pé ficava apertadinha? Era uma coisa absurda as roupas do Emerson. Peço a palavra, Marco Bello. Diga. Marco Bello, você gostaria de ganhar uma flâmula do Timão ou não? Claro que sim, como eu faço pra ganhar? Então, você vai escrever pro podcasttimão.gmail.com me dizendo qual o nome do grande ponta-direita que no Corinthians não deu muito certo, mas acabou indo pra Copa de 66. Quem é esse cara? Não foi o Edmundo, João Paulo. Olha, você vai precisar mandar sua pergunta, vai mandar sua resposta pro e-mail e eu vou dizer que ela tá errada lá, tá? Não é aquele jogador de Rolândia? Não, mas a cidade é parecida, viu, Vitor? Olha outro e-mail legal aqui, o Glauber Lima, que tá inclusive participando da promoção, ele fala que quer ganhar a flâmula do Corinthians, escreve aqui, meu nome é Glauber, tenho 22 anos e sou natural do Rio de Janeiro, mereço ganhar essa flâmula, pois gostaria de mostrar com orgulho que aqui no Rio de Janeiro, em uma terra de flamenguistas e vascaínos, há um corintiano muito apaixonado pelo time que torce, que invade o Maraca toda vez que o timão vem jogar. Corinthians desde a época da minha primeira Copa do Brasil vencida, desde o craque da camisa número 36, desde o molequinho, desejo muito sucesso ao podcast que passei a ouvir após a indicação do Merigo. Cara, aliás, um abraço pro Merigo, tem muita gente que escreve pra gente, como a gente já falou aqui várias vezes, o Merigo apresenta um dos podcasts mais ouvidos do Brasil, que é o Braincast, e acabou indicando a gente, muitos corintianos descobriram o podcast irmão através dessa indicação, né? Legal, um abração pro Merigo, que aliás, é mais um grande corintiano e que já participou aqui conosco. Foi o nosso primeiro convidado, né? Exatamente. Pra eu falar em abraço, eu queria mandar um abraço pro Marcelo Beçado, meu amigo, e também eu gostaria de dizer que acho que já deu por hoje, né gente? Não, não, só antes, tem só uma sugestão antes, importantíssima, já que nós falamos de convidados, o Portal da Band fez uma matéria esses dias com um time de atrizes da Brasileirinhas, e tinha muitas corintianas ali, e eu fiquei com vontade de convidar algumas pra participar do podcast irmão, o que vocês acham? Mas é áudio, qual a diferença que vai fazer, Vitão? Não, é áudio pra quem tá vendo, mas a gente podia fazer uma filmagem, não sei. Pode ser, vamos colocar na lista de convidados futuros, tá bom? E amanhã não tem um novo projeto aparecendo aí pro corintiano também, Vitão? Amanhã, meus amigos, conto com a audiência dos amigos. Amanhã estreia Timão Universitário, time do povo na Faculdade do Povo, apresentação equilibradíssima de Vitor Guedes e Ricardo Dias, que é da Rádio Coringão, eu leciono na Faculdade do Povo, na FAPSP. Quem puder, quiser dar a força pra gente, nessa sexta-feira, já 30 de outubro, é, rádio coringão.com.br, né, na Web Rádio. Quem quiser me ver, descobrir como eu sou bonito, transmitiremos ao vivo no YouTube, youtube.com.br timão universitário. Eu espero, é toda segunda e sexta, dá umas duas, né? Eu espero contar com a visita dos amigos aí, pra participar do programa. Opa, se estamos convidados, apareceremos lá, fica tranquilo. É, então. Qual que é o dia das brasileirinhas? Esse dia vai ter lotação máxima, né? Esse dia terá lotação máxima, o dia das brasileirinhas. E queria mandar um abraço também, falando em brasileirinhas, Vitor, queria mandar um abraço pro Renato Tortorelli, humorista, grande também... Conheço, conheço bem. ...entendedor de futebol, conhece a Tortorelli? Conheço. E ele não perde um podcast mão, viu? Ouve todos os podcasts mão desde o início. É, conheci ele no Rizadaria. Ah, verdade. Verdade. Aliás, ele não fala pra qual time torce, mas não perde um podcast mão. Acho que ele deve ouvir podcast dos quatro grandes de São Paulo, né? Provavelmente. Ele tem sobrenome de palmeirense, se veste como São Paulino? Já tô... Não sei. Não sei pra quem ele torna. Tem lá de tantista? É. Pode ser tudo, né? É louco. A gente esquece a piada, é meio português. Então pode ser o que ele quiser. Valeu, Vessoni. Um abraço. Até a próxima, cara. Valeu, um grande abraço. E pra fechar, acho que cada um pode dar seu palpite pra domingo. Eu fico com um a um pra domingo. Um grande abraço a todos. Eu, como sempre, concordo com o Vessoni e com o Jackson no pandeiro. Esse jogo não pode ser um a um. O meu palpite que já será dado na coluna do jornal, inclusive, um a um. Três a dois pro Atlético Mineiro. Vou ser xingado pra caramba aqui nas redes sociais do podcast de mão. Mas pra mim o Atlético Mineiro ganha o jogo. Não tô falando que vai perder o título por causa disso. Mas acho que o Atlético ganha lá. E aí, Teleco? Três a um, Corinthians. Três a um, Corinthians. Bom palpite também. Vamos ver. Segunda-feira a gente confirma esses palpites aí. O Vitão e o Vessoni vão morrer abraçados ou comemorar abraçados. E só uma dica no final aqui. Quem tá ouvindo até o final, manda foto ouvindo o podcast de mão que a gente vai publicar nas redes sociais, tá? Só você mandar uma foto do computador, do tablet, do celular, enfim. Você acompanhando o podcast de mão. Se você ouvir ao lado do seu filho, da sua filha, do seu vizinho, da sua vizinha. É legal você juntar todo mundo e tirar foto que a gente vai publicar nas redes sociais do podcast de mão. Um abraço. Até a próxima. E o Teleco encerra com o tradicional. Vai, Corinthians.